Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o outro do canal Android Sempre e oi rapaziada estou aqui com um vídeo para falar para vocês mais novidades de mais 5 dispositivos da Samsung que está recebendo atualização. É muito importante você já deixar o seu gostei, se ainda não é inscrito se inscreve, clica nesse botão de inscrever-se e ativa o sininho de notificação para você não receber, para você não receber ó, para você receber todos os vídeos novos que eu postar em primeira mão para vocês. Então sem mais delongas pessoal, bora mostrar para vocês quais Galaxy estão recebendo a atualização. Vamos lá pessoal, primeiro aí que está recebendo aí MUBU3CUL1 Binado 3, recebendo na Guatemala, tá? Então fica atento aí que eu vou estar falando para vocês os modelos logo após o final do vídeo, fica aí no vídeo até o final, fechou pessoal? Outro dispositivo que está recebendo a atualização, FXXU3CUL1, recebendo na Morocco, tá pessoal? Fica atento também que eu vou falar o modelo. Olha que está recebendo a atualização, esse aqui vocês vão gostar, hein? Recebendo na Lebanon, FXXU8CUL2 Binado 8, tá pessoal? O outro que está recebendo a atualização aqui na Singapura, hein pessoal? Singapura recebendo a atualização já, tá? BXXU1BUL7 Binado 1, tá pessoal? E por último aqui pessoal, Binado 9, FXXU9CUJ3 Binado 9, na Nigéria, tá? Se você ficou aqui pessoal até agora, é porque você já está mostrando o apoio que você está dando aqui no meu trabalho. E agora eu vou estar mostrando para vocês aí, qual esses dispositivos estão recebendo a atualização. Vem comigo. Galaxy A20s recebendo na Guatemala, tá pessoal? Com o Binado 3. Aí tem o Galaxy M31s recebendo na Morocco, com o Binado 3. Galaxy A10s recebendo na Lebanon, com o Binado 8. Fica atento, vou fazer um vídeo a respeito sobre o Galaxy A10s. Ou eu já postei, ou vou postar ainda, fica atento no canal, fechou? Galaxy A52 5G recebendo na Singapura, com o Binado 1. E por último, o grande Galaxy J4 recebendo na Nigéria, Binado 9. Ele tem Binado ainda, tá pessoal? Então para você não perder nenhum vídeo novo que eu postar no canal, tem que se inscrever, ativar o sininho de notificação. E é claro pessoal, vai ter vídeo aqui sobre o A10s que eu vou fazer, tá? O A10s, então fica atento aqui no canal para você não perder esse conteúdo, ok? Queridos, então é isso aí, comente aqui embaixo nos comentários para poder estar interagindo cada vez mais aí para o nosso canal. Para a gente poder estar crescendo cada vez mais também, que é muito importante. Muito obrigado a todos pela presença. Tá pessoal, vou ficando por aqui, nós nos encontramos no próximo vídeo meus queridos. Valeu!